Dedezinho e Jequinha na animação Não tem chororô Olá, criançada, tudo bom? Dedezinho Hoje estamos aqui pra assinar outra brincadeira muito legal e faz de fazer, né, Maju? Você irá pesar de duas cadeiras certo? Um cabo de vassoura né, Maju? Um varal de colocar roupa, certo, Maju? Não, um varal de colocar roupa um meirinho Ah, Dedezinho, não tem um meirinho Pode pegar, amigo, pai, da mãe as suas meirinhas Ah, não tem, pode ser uma roupa, né, Jequinha? Pode ser, né, uma roupa, certo pra onde você vai colocar no varal pra fazer uma brincadeira, né? Pregando as meirinhas Muito fácil, vamos ensinar você como é que você vai fazer a brincadeira bem fácil, né, Maju? Manda um beijo, beijo Chama o papai Chama a mamãe, chama a titia Chama toda a família Pra brincar com alegria Chama o papai Chama a mamãe Chama a titia Chama toda a família Pra brincar com alegria Mamãe Chama a gente Mamãe Vamos fazer aquela animação bem legal com a criançada Salve o passinho, ó Ó Eita, vai no ombrião, viu? Eita, ombrião, ombrião Vai, 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 ó Passinho de animação Olá, criançada Essa foi a brincadeira Pregando as meirinhas Espero que você tenha gostado Siga a gente no Instagram, né, Maju? Um beijo Dedezinho e a Maju Um abraço Não tem chororo Não tem tristeza, não É Dedezinho e Jequinha